Olá pessoal, tudo bem? No Brasil, tradicionalmente, utilizamos três tipos de alicates. O alicate de corda diagonal, o alicate de bico e o alicate universal. Este último é usado até como um martelo, tô certo? Eles são guerreiros e realmente executam diversos tipos de serviços. Porém, em muitos casos, estas ferramentas não são as mais adequadas, já que o profissional poderá danificar o alicate, o resultado pode não ficar tão satisfatório e demorar demais para executar o trabalho. E tempo é dinheiro. Hoje eu vou falar de uma ferramenta que aos poucos está ganhando força em nosso mercado. É a tesoura para corte de fios e cabos de energia. Vamos ver? Tenho comigo aqui diversas tesouras e cabos de energia para efetuar alguns cortes. Primeiro, vou falar deste modelo que é a 9505155SB, que é construída em aço inoxidável, possui cabos bicomponentes e é reforçada com fibra de vidro. Como vocês podem ver aqui, no caso da tesoura, nós temos essa posição para cortar cabos com seções menores e tem a parte serrilhada para não escorregar o cabo, vocês podem ver. E no caso do cabo PP, a gente utiliza o dedo nessa posição para abrir. Pegou o cabo PP, encaixou, você usa essa posição da mão com a palma para efetuar o corte. Deste modelo em diante, temos várias versões e tamanhos, como esta, a 9511155, que a capacidade é de até 50mm². Já esta, a 9516200, a capacidade de corte é de até 70mm². E por que ela tem esta onda aqui? Para facilitar o corte, ou seja, para diâmetros maiores, você primeiro faz um pré-corte na ponta da tesoura, depois desliza o cabo para ficar mais próximo do eixo e, por fim, finaliza o corte. Basicamente, as próximas tesouras são maiores e a mudança principal será na capacidade de corte de cada uma delas. Já esta aqui tem o princípio de catraca, mais conhecido por nosso mercado como um forca-gato. Este modelo, por exemplo, corta cabos até 600mm². Temos tesouras e ferramentas de corte de cabos de até 960mm². Para saber mais sobre as nossas tesouras e ferramentas de corte de cabos de energia, inclusive cabos de alumínio com alma de aço, acesse o nosso site, pesquise pela série de ferramentas do Código 95 e veja todos os nossos modelos e suas capacidades técnicas. Com certeza, um irá atender a sua necessidade. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado, abraços e até o próximo Alicate. Tchau!